Novo Virtus 2024. Sim, começo de 2023 e a Volkswagen já tá lançando o Virtus do ano que vem. E o pior, ela lançou na Argentina. Será que é gol da Alemanha? Olá garantia, sou eu Joe. Enfim, confira agora neste vídeo se o novo Virtus 2024 veio melhor e veio com preço menor ou não. Sim e não. Acompanhe agora neste vídeo e saiba tudo sobre o novo Virtus, incluindo aqueles detalhes que a Volkswagen não quer que você saiba. É gente, sem enrolação, por aqui a gente preza por você. E o novo Virtus veio sim mais barato, mas na versão de entrada 170 TSI e na top de linha a Exclusive. Sim, temos uma nova versão topo de linha chamada Exclusive em homenagem ao antigo Santana Exclusive dos anos 1990 e os quebrados, que substitui a GTS. Ela veio inclusive mais barata, maior de acordo com a Volkswagen e com mais equipamentos, porque de acordo com a Volkswagen, o novo Virtus Exclusive agora briga pau a pau com o Corolla. É gente, a Volkswagen teve a cara de pau de dizer que o Virtus ficou maior e ainda vai disputar com o Corolla. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal Rouba Sobre Rodas, onde trazemos novidades automotivas, aulas técnicas e para você que é apaixonado por automóveis como eu, dicas muito importantes de performance e manutenção. Sim, gente, o Virtus ficou maior, não é mentira da Volkswagen, mas é no para-choque dianteiro. Sim, a reestilização, confere aqui como ficou, mudou bem a dianteira e com isso o Virtus ficou quase 8 centímetros maior, mais comprido, de frente, assim. É a boca do Virtus. Sabe aquela boca da sua tia que botou Botox? É, o Virtus ficou mais bem sudo, ele ficou pra frente. Não, gente, ele não ficou bonito Botox que nem essa mota aqui da foto, não, tá? Ele ficou bem sudo mesmo. Não estou dizendo que ele ficou feio, tá? Mas eu acho uma enganação a Volkswagen dizer que o carro cresceu, se na verdade ele só cresceu na frente, gente. Tu tem 8 centímetros a mais pra bater o carro em manobra, raspar, ficou mais difícil de estacionar a Volkswagen. O carro não aumentou nada, o entre-eixos é o mesmo, o porta-malas é o mesmo carro, isso é o mesmo, só mudou a frente, gente. Então, assim, o carro ficou maior, mas não se enganem quando se fez notícias por aí. É só por causa do design. Não, pessoal, eu não estou dizendo que o Virtus ficou feio, muito. Pelo contrário, eu realmente gostei, eu realmente gostei, achei que ficou bonito. Principalmente com esse farol de LED do Nivus. Sim, gente, é o farol do Nivus, tá? Não é qualquer semelhança. É o farol do Nivus e os LEDs laterais também são do Nivus. É, gente, a Volkswagen aproveitou as peças pra baixar o preço. Ou pra aumentar a margem de lucro. Fato é, economia de escala. Ela já tinha a peça na prateleira, em vez de projetar um novo farol, ou aproveitar os faróis do Polo, já que ela queria distanciar o Virtus do Polo, ela aproveitou os faróis do Nivus. Então, né? Só que ela teve que fazer uma gambiarrinha. Tá vendo esse cromado aqui, ó, do farol do Nivus? Então, ela teve que botar um cromado na grade do Virtus também. Pra conseguir combinar. Se não, né? Ia ficar esquisito esse farol com esse cromado, e esse cromado não ia pagar nenhum. Então, é meio estranho esse cromado embaixo da grade, mas é pra ficar bonito com o farol que ela fez. Uma gambiarrinha básica aqui, pra não ficar esquisito. Feio não ficou, até que ficou razoável. E que milagre a Volkswagen fez para baixar o preço. Ela resolveu ficar boazinha com a gente, assim, da noite por dia? Claro que não, né, pessoal? Já viu a montadora boazinha? Assim como adiantado pelo pessoal do Mobi Auto, em julho do ano passado, o novo Virtus, assim como o Polo, sofreram um downgrade mecânico. É. O novo Virtus, na versão de entrada, passou a utilizar uma caixa de câmbio de Gol. É, gente. E também perdeu o freio a disco nas rodas traseiras. É, agora é freio tambor mesmo. E outra coisa, reduzindo aqui e ali, conseguiu baixar de preço. Então, como ela fez isso? Sim, pra baixar no Polo, a versão de entrada virou 170 TSI, o motor ficou mais fraco. E aqui na versão de entrada do Virtus, a mesma coisa. Por que o motor ficou mais fraco? Porque ela fez um downgrade no câmbio. O câmbio que ela utilizava, chamava-se AQ250. O que isso significa? Nas versões 200 TSI, motores que produziam até 20 kg de força, ela utilizava uma caixa de câmbio AQ250. Esse 250 significa, basicamente, que ela aguentava 250 Nm ou 25 kg de força de torque. Ou seja, era uma caixa parruda. Ela aguentava mais do que o motor 200 TSI gerava. Só que, agora, ela vem com a caixa AQ160. A mesma especificação que você encontrava no Gol, no Voyage, até no Virtus, naquela versão 1.6 MSI, 16 válvulas. Então, essa caixa é feita para aguentar até 160 Nm, 16 kg de força. E é por isso que rebaixaram o motor para 170 TSI. Ou seja, o novo motor produz menos potência e menos torque. Porque senão ia quebrar a caixa de câmbio. Ela botou uma caixa de câmbio mais simples no carro, gente. É por isso que ela baixou o preço do carro. Repetindo melhor. Não é que ela baixou o preço do carro por isso, né? Com isso, ela conseguiu baixar o preço do carro. É óbvio que ela baixou o preço do carro por causa da concorrência, né, gente? Porque no preço que estava, já não vendia mais nada, né? But, uma coisa que eu fiquei chateado quando vi, era a desculpa do Proconv. Não sei se vocês notaram quando ela lançou o Polo, que ela dizia assim, não, a gente fez essa redução porque o motor 200 TSI poluía muito. Então, agora o novo está de acordo com as normas do Proconv. Tá, e como é que ela manteve o motor funcionando no Nivus, no T-Cross, inclusive em algumas versões aqui do Virtus? Desculpa, não vale, né? Ô Volkswagen, tu acha que os nossos inscritos, tu acha que o pessoal aqui é burrinho? Fala sério, né, Volkswagen? Não foi por causa das normas de poluição que você realmente fez, alguém dá um gradezinho mecânico. Por isso que a gente disse que as montadoras escondem as coisas. E aqui a gente traz tudo pra vocês. Mas vamos então ao novo motor da versão de entrada. O motor 1.0 TSI, rebatizado 170 TSI, teve a potência máxima reduzida de 116 cavalos pra 109 cavalos com gasolina, e de 128 cavalos pra 116 cavalos no etanol. O torque máximo, que é o motivo da troca do câmbio, caiu de bons 20,4 kg-força, muito do que mais, olha, mas muito do que um monte de 2.0 aspirado por aí, pra só 16,8. O que me lembra basicamente o torque do meu 206 Rally. É o 206 Rally que a gente faz carro de projeto aqui do canal. É bem o carro de projeto, a gente tá restaurando ele pra ele ficar o mais original possível com alguns upgrades legais. But, é basicamente a força de um carro de 20 anos atrás, né gente? Então, né, não tem almoço grátis. Mas a sua inscrição aqui no canal é grátis, então que tal se inscrever e não perder os próximos vídeos do canal, onde a gente traz a realidade automotiva por trás da notícia. Afinal, quem aí, alguém na internet, em algum vídeo que você viu, te explicou o porquê que o carro continuava com o câmbio automático de 6 marchas, da mesma fabricante Aizin, mas que tava ali todo o pulo do gato, do porquê que a Volkswagen baixou o torque e a potência do motor, e assim reduziu o preço do carro? E aí você pensa, Rouba, mas e aquele seu vídeo aí do canal de instalação de Pigback no motor do Virtus TSI pra ficar ainda mais forte? Pois então, lembrem que a gente falou que a AQ250 aguentava até 25 quilos? Então, você instalar um Pigback e fazer uma reprogramação nos Virtus e Polo Nivus, X-Cross, o 200 TSI, cara, tu vai tranquilo até 24, 25 quilogramas de força, o motor aguenta, o câmbio aguenta, tu é feliz com mais potência. Basicamente, você pega o motor 1.0 e faz virar 1.4. Mas aqui eu não recomendo você fazer isso não, gente, porque o câmbio novo não aguenta isso tudo. Então, se você instalar um Pigback ou fazer uma reprogramação dessa versão de entrada do Polo e do Virtus, perigo quebrar. É, porque, né, alguém aí por acaso já viu um Virtus ou um Gol 1.6, 16 válvulas MSI preparado? Se alguém viu, comenta aqui embaixo, porque eu nunca vi, então não sei se esse câmbio aguenta além da especificação. Diferente da outra caixa que era mais parruda e já era uma especificação superior, né, então, vai garantir essa idioma. Cuidado aí se for querer dar uma envenenadinha no seu Polo, no seu Virtus de entrada, viu? Sem contar que o vídeo veio da Oi. É, gente, o meu bilhizinho pareceu, né? Tava aqui pedindo carinho, a gente tem que usar ele pra gravagem, como se faz, tá? Mas vamos lá. No longo prazo, a caixa anterior era mais forte, mais parruda, né? Tenderia a durar mais, né? Ou dar menos problemas mecânicos. Afinal, ela tá em tantos veículos, você encontra ela em toda a linha Volkswagen 1.4, ou seja, no Polo e no Virtus GTS já anteriores, vai tá no Virtus Exclusive, é mesmo câmbio. No T-Cross, no Nibus, no Nibus não, porque não tem motor 1.4 volts. Bota o motor 1.4 no Nibus, gente. Que absurdo, né, bilha? Tem que ter motor 1.4 no Nibus, deixa o Nibus fortinho. Também vinha na concorrência, tá? E por que eu tô dizendo isso, concorrência? Na Fiat, na Jeep, no motor 1.3 turbo, aquele 180 cavalos, 180 cavalos essa caixa aguenta. No THP da Citroën e da Peugeot, 1.6 THP. Então, assim, é uma caixa que aguenta bastante força e vários mecânicos por aí vão saber resolver problemas. A nova não sabemos ainda, então tem ciência, né, gente? Teve um downgrade ali. Onde, digamos que não teve um downgrade, mas teve um aproveitamento de peça, então é na versão 170 manual. A caixa manual de 5 marchas é a mesma que vinha no UP 1.0 TSI. E essa caixa, no geral, aguenta bastante, tá, gente? Assim, você já deve ter visto pela internet aí uns UP foguetinho preparado com Stage 2, Stage 3, tocando turbina, 150, 160, 200 cavalos no UP, nesse motor. Câmbio é manual, 5 marchas, tá lá. Tanto é que o Virtus 1.0 170 manual é mais rápido que o Virtus 1.0 200 TSI automático, no 0 a 100, salve câmbio manual. Será que se pegar esse Virtus manual e preparar o motor tipo UP com uns 180, 200 cavalos, a gente teria um GTS raiz? O que vocês acham? Comenta aí o que vocês acham. Agora, por outro lado, pra nossa tutão, surpresa, eu estou assim de cara, e satisfação, eu mesmo, continuo de cara, pois parecia que o Virtus ia vir. Como o Polo, mais barato e mais pelado? Não, ele não veio. Ele veio mais barato, tem agora a versão de entrada, baixaram o preço da topo de linha, mas ele não veio mais pelado, gente. Eu estou de queixo caído. O novo Virtus vem com 6 airbags. 6, 6 airbags em todas as versões. Todas as versões. Desde a versão manual. Sério, gente, a versão de entrada, 170, TSI, 5 marchas manual, vem com 6 airbags. Ou seja, agora a Vox está fazendo o mesmo que a concorrência. Tipo o Onyx Plus. Onyx Plus. Salve a concorrência. God save the queen. Gente, na lista de itens de série, o novo Virtus 2024 ganhou em todas as versões. Carregador por indução para smartphone. Painel 100% digital. Mas não se empolgue muito com o 100% digital. Não é aquele painel bonitão do topo de linha. Na topo de linha ele continua, tá? É aquele painel simplório que botaram no Polo. Outra atualização muito importante, pelo menos para quem é mais moderno como eu, e não era de que gosta das coisas mais novas, é as entradas USB, que agora são duas de tipo C para os passageiros do banco da frente. E, dependendo da versão, também no passageiro do banco de trás. Também ganhou o assistente de partida em rampa, que ele para o carro não anda para trás na morreba. Minha mãe vai adorar isso. E uma coisa que eu achei maravilhosa por parte da Volkswagen, parabéns Volkswagen, agora você ganhou meu coração, que é o controle de pressão dos pneus. Sim, gente, pode ser uma coisa simples e que algumas pessoas não gostam, porque o carro fica avisando quando o pneu está murcho. Mas se você sabe quando o pneu está murcho, você vai lá no posto, calibra, pede para o frentista calibrar, e você gasta menos combustível com isso, gente. Economia de combustível, no preço que está a gasolina, a gente precisa economizar a cada centavo. E para você que está aqui e gosta da parte técnica, vou te dar uma chiquicadinha técnica pequenininha. Se você não quer saber por que e como um sensor funciona, sim, gente, é muito simples, é ridículo. É só pular para frente. Se você não quer, pula aqui para o próximo capítulo e continua o vídeo do canal. Mas para você que é nerd como eu e gosta de saber das coisas, ou entusiasta automotivo, você deve estar pensando, bom, a Volkswagen teve que botar um sensor dentro da roda, e é assim que ela fica, é uma coisa ali que está medindo e diz que o pneu está murcho. Até poderia ser. Existem sistemas mais precisos que são assim, você coloca um sensor realmente lá dentro da roda do pneu ali para saber exatamente a pressão. Mas a Volkswagen tem um sistema muito mais inteligente, eu diria. Por que é mais inteligente? Porque é mais simples, e é por isso que agora está em toda a linha, porque é baratinho de fazer. Como é que funciona? O sistema usa o mesmo sensor do ABS, então já tem o sensor do ABS do carro ali. Hoje todo carro tem ABS por obrigação legal, né gente? Desde, eu não me lembro quando, agora já faz uns anos, todo carro vem com airbag e ABS, certo? Então ela pega esse sensor do ABS, que mede quantas voltas a roda está dando com o pneu, e através de umas continhas básicas de matemática, ele sabe o diâmetro do pneu. E sabendo o diâmetro do pneu, quando o pneu murcha, o que acontece? Para quem já teve um carro com sensor de pressão, ou para quem não teve, vai ter, se comprar um novo Virtus, você vai lá no painel, depois de calibrar o painel, e aperta o botãozinho. O pneu está com a pressão de fábrica. Quando você faz isso, você está informando o sensor, para ele fazer aquelas continhas básicas, que o diâmetro do pneu é tal. Quando o pneu murcha, por mais pouco que seja, o pneu encode, certo? Está murchinho, baixou, né? Então, né? Você já viu o pneu murcha, o carro baixa, inclusive. Então, diminui o diâmetro do pneu. Por menor que seja essa diminuição, o sensor do pneu está medindo quantas voltas o pneu está dando. Então, se ele está medindo, você setou lá atrás que estava dando tantas voltas por minuto. E agora que está medindo que está dando mais voltas por minuto, porque o diâmetro ficou menor, ele sabe que o pneu murchou, e daí te avisa, o pneu está murcho. Porque é só isso que ele diz, né? O pneu está murcho. Ele não diz o quão murcho está. E aí que vem o pulo do gato. É uma coisa simples, um sensor que já tem. É só colocar uma programação a mais ali e você sabe quando o pneu está murcho e vai lá, calibra, e gasta menos combustível. Legal, né? Bom, bora falar da reestilização, então. A reestilização, no geral, focou apenas na dianteira. Sim, a traseira praticamente não mudou nada. A gente vai falar sobre ela, mas vamos focar primeiro agora na dianteira. Mudaram. Grades, faróis, para-choque, capô. Sim, mudou tudo isso. Para, inclusive, aproveitar os faróis do Nibus mudar os paralamas. Então, os paralamas não são mais os mesmos do Polo. Agora, eles são os mesmos do Nibus. Ou seja, da porta para frente, né? De onde acaba a porta do motorista para frente. Antes, o Polo e o Virtus não eram o mesmo carro. Agora, praticamente não. Porque o capô é diferente, é novo, exclusivo. O para-choque é novo, exclusivo. Os paralamas são os mesmos do Nibus. Assim como o farolzinho, né? O LED de neblina e o farol mesmo. Então, assim, teve uma mudança. Ou seja, hoje o novo Virtus é igual o Taigo, que é o Nibus da Europa. É muito parecido, gente. Se você olhar pelo retrovisor, você vai achar que é um Nibus, provavelmente. Não mudou tanto assim, né, gente? Ou você vai continuar achando que é um Gol? Com Jetta? Com Voyage? Minha mãe nunca vai dizer a diferença. Ela vai continuar dizendo que é tudo igual. Não faz muita diferença. Eu, particularmente, gostei. Acho que deu uma identidade própria ao Virtus. Porque, antes, de fato, você não sabia se era um Virtus ou era um Polo. Só olhando de lado de bunda, né? E vamos falar na bunda. Como é que ficou a bundinha do novo Virtus? Mudou um monte? Não, gente. Assim como no Polo, a Volkswagen basicamente mudou a lanterna. Agora ela é translúcida, meio cinzinha. E deu um tapa no visual do para-choque. Mas é um tapa mesmo, ó. É um designzinho, inverteu o cromado. Olha aqui, gambiarra, gente. Ela inverteu o cromado, de cima para baixo, para baixo para cima. Então, assim, vamos lá. Se fosse para mudar tão pouco assim na traseira, eu particularmente acho que não deveria nem ter mudado, porque só vai subir o custo de manutenção e do seguro. Sim, gente. Porque agora tem um para-choque diferente que encaixa o anterior, mas na hora de você levar um totó na traseira, novo para-choque, diferente do anterior, vai ficar mais caro seguro, vai ficar mais caro a manutenção, porque deixa de ter um compartilhamento maior de peças. Um tapinha no visual tão baixo, não sei se valeu a pena. O que vocês acham? Valeu a pena? Faz sentido? Comenta aí o que vocês acham. Sério, gente. Comenta aqui o que você acha. Ficou melhor? Faz frente ao Onyx Plus? É melhor que o HB20 sedã reestilizado? Crono City? A concorrência está aí. Qual você acha mais bonito? Qual você compraria? E por dentro, gente, o recheio do novo Virtus. Ficou mais bonito? Ficou melhor? Gente, não é que a gente tem que dar o braço a torcer e o painel veio modificado? Ele tem um painelzinho que assim, não veio bitom, que nem vende no México, mas, né, porque lá os mexicanos recebem o Virtus da Índia, mas veio um vinil, um acabamento sintético que imita um couro, imita, né, não é um couro, é um sintético, um vinil, mas desde a versão Highline até que, inclusive, tem essa texturinha agora no painel todo. E, inclusive, ele ganhou também forrinhos na porta a partir da Highline, assim como no pólo. Então, assim, vamos ter uma caprichadinha. Eu até me pergunto por que ela não fez isso desde sempre, né, porque o Virtus era tão bacia e quente, gente, podia ter feito isso, né? E também, na versão Exclusive, inclusive, para aqueles que ficaram órfãos da GTS, ela manteve a roda Aro 18 igualzinha da anterior da GTS. Então, aquela roda continua em linha, é de série, na versão Exclusive, e aquele minúsculo spoiler da traseira também continua lá, na versão GTS. Ou não, na versão Exclusive, é o mesmo da GTS. que mais que todas as versões ganharam? Todas as versões ganharam também o volante do Nivus. E no caso do câmbio automático, aquela manoplazinha nova também. Mas a parte mais importante, sim, tem uma parte bem importante, é que a partir do câmbio automático, veio o ACC do Nivus. Sim, gente, não ficou só no Nivus, veio o ACC do Nivus para cá. Não ficamos só no sonho. É realidade, o Virtus tem agora o controle de velocidade adaptativa e frenagem de emergência. E estou de cara de novo, velho. Bora agora conferir, versão a versão, o que você ganha por quantos dinheirinhos. Bora lá? Versão entrada. Quanto você tem que despender para ter o seu novo Virtus? 103.990 reais. É, mais de 100 mil reais para levar. Virtus 170 TSI MT5, manual de cinco marchas. Com isso, você ganha o painel digital que a gente já falou, farol e lanterna de LED, seis airbags de série em todas as versões, assistente de partida em rampa, roda de alumínio, não tem Virtus mais de calotinha, todos desde a versão de entrada tem roda de alumínio, ponto positivo. Controle de pressão dos pneus, como a gente já explicou inclusive como funciona, carregador de celular para indução, volante multifuncional regulável de altura, piloto automático, controle de estabilidade de tração, olha só gente, controle de estabilidade e de tração, de série, vidros dianteiros e traseiros elétricos, retrovisores elétricos com função tilt-down do lado direito para você não dar aquela raspada da roda na hora de manobrar, sensor de estacionamento e som, som de fábrica com uma telinha de 6.5 polegadas com quatro alto-falantes distribuído pelo carro. Além da frenagem automática pós-colisão, se alguém bater em você, você bater, ele automaticamente freia e trava o carro para ele não cair, de quando você bater uma descida, ele não vai continuar indo embora, ele vai ficar ali parado até chegar alguém e você conseguir sair do carro, aquela coisa. Interessante. 103.990 reais, o que é 18 mil dinheiros a menos que a versão Comfortline que estava em linha anteriormente. Uma senhora economia, né? Ou não? Porque é 12 mil reais a mais do que a versão do Virtus 1.6 manual MSI que ela vendia em 2022 e que essa versão de entrada basicamente substitui. Ou seja, vale a economia. Está economizando mesmo. Está mais barato. A Volkswagen só tirou de linha as versões anteriores, agora veio uma versão que basicamente substituiu o anterior. Você parou para ver o tanto que deu de inflação ali dos 5% do ano passado para cá, sobe uns 5 mil reais, deu uns equipamentos. meio que elas por elas, tá gente? Então assim, não se enganem que o carro não ficou mais barato. Mas não é um preço tão ruim quanto estava antes. Vamos ver mais para frente se ele faz frente à concorrência. Mas sabe o que equivale mais do que essa economia na hora de comprar o novo Virtus? A sua colaboração. Deixa aquele like, sabe? Aquele tapa no joinha. Deixa ali, aperta o botão se você gostou desse vídeo e considera se inscrever no canal. Se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Você não tem noção de como essa ajuda ajuda a gente. ajuda muito porque quem vai se ajudar muito com essa versão são os frotistas e as locadoras. Eles vão amar essa versão. Gério, gente. Eles vão comprar essa versão com desconto. Não vão pagar menos imposto. Olha, para quem tem paciência para trocar de marcha também, porque é uma versão que ficou bem realmente completinha. Tem um equipamento ou outro ali que poderia estar melhor. Podia. provavelmente vai ter alguma coisa que você pode adicionar nela como opcional. Vamos esperar sair o configurador da Volkswagen no site. Não está ainda em linha, só está lá no site que o Virtus foi lançado. Se você ir lá hoje não tem como configurar para a gente ver o que vem. Mas de fato é uma versão mais rápida, mais econômica e mais equipada do que a versão 1.6 anterior que ele substitui. Mas não se iluda que baixou o preço, né? Fala sério, né? Volkswagen. Está ali, ó. Vamos por elas mais ou menos. Então, né? Mas se você quer comprar um Virtus provavelmente você quer aliviar o seu pé esquerdo. Você, como eu, é um tiozão que gosta de sedã e não quer se incomodar fazendo marcha. Então, a próxima versão que é a sua versão para começar a pensar em comprar um Virtus que é a 170 TSI AT6 automática de 6 mil velocidades com aquele câmbio novo que na verdade é o mesmo câmbio do Gol da fabricante Aizin automático 6 marchas. Tranquilão. Vamos lá ver o que vem nela. Bom, você imagina que é basicamente a versão anterior com câmbio automático. Sim e não. É a versão anterior nunca se perde equipamentos na Volkswagen pelo menos uma vantagem, né? Você ganha o câmbio automático mas tem mais umas coisinhas a mais. Por quê? A partir da versão com piloto automático você leva o ACC, gente? É sério. O Virtus a partir desta versão tem ACC de série. Frenagem autônoma de emergência. Se tu ver que vai bater o carro sabe que vai bater ele freia antes. E também isso ajuda muito a ter o controle de velocidade adaptativa, né? Que é quando você está na estrada ali a 100 por hora e quer ficar a 100 por hora 110, 90 aperta o botãozinho tá ali, 100 só que desde o carro da frente o caminhão começou a reduzir você tinha que tirar o pé do freio pisar no freio e configurar o ACC adaptativo faz isso pra você. Então é um conforto legal pra quem pega bastante estrada. O que mais vem nesta versão? Sistema start-stop, gente. Economia de combustível. Vamos ter start-stop no Virtus. Não tinha antes então mais um sisteminha pra economizar. Também vem um descansinho de braço na central mais duas entradas tipo C na traseira lembra que a gente falou que começava a ter entradas na traseira? É realmente só partir da versão automática onde também começa a ter saída de ar-condicionado atrás. E o volante vem revestido em couro. Sério a saída de ar-condicionado atrás, gente é uma boa, velho. É uma coisa que até o Jetta GLI fica devendo. Não, não tem no Jetta não tinha no Jetta antes, não tem no GLI. É sério o meu Scooby meu Golden Gigante adora de paixão nessa saída de ar-condicionado atrás. Quando ele vai no carro de manhã pra creche fica lá deitadinho só vendo ventinho na cara. Quem anda de Uber se esse carro for utilizado pra motoristas de aplicativo sério ar-condicionado na traseira pra quem tá andando atrás gente é vida é alegria então a partir da versão automática do Virtus vem também. quanto custa pra aliviar o pé esquerdo? 112.990 é gente é muito dinheirinho pra aliviar o pé esquerdo são 9 mil reais a mais pelo câmbio automático e essa lista de equipamentos me parece um pouco aqui que a Volkswagen foi gananciosa porque é 13 mil reais a mais do que a falecida versão 1.6 automática da linha 2022 então sei lá que vale essa versão aqui eu ainda não tô 100% convencido não o que que você acha? agora sim Virtus Comfortline 200TS aquele Virtus que não tem um motor mais fraco ou seja não teve um motor anterior com 128 cavalos e 20,4 kg de força de torque com o câmbio mais parrudo aquele que dá pra fazer umas programações básicas neste motor pra ter mais potência e o câmbio aguenta assim como o motor pra ter uma ideia como a gente comentou é o mesmo câmbio que tá na linha 1.4 então você não precisa ir pra exclusiva pra ter esse câmbio só porque lá você tem um motor maior então de fábrica então aí avalia mas vamos avaliar o que que vem de equipamentos a partir da Comfortline vem roda de alumínio 16 o pneu também cresce um pouquinho 205,55 ar-condicionado digital climatronic interessante chave presencial você abre agora o carro só chegando perto dele pela maçaneda não precisa destravar o botãozinho de partida no motor e os bancos e painéis das portas com o courinho parênteses tá a Volkswagen diz que é couro couro gente vou dar uma explicação couro é de vaca o que a Volkswagen chama de couro sintético é prástico que vende petróleo prástico plástico gente o Virtus tem painel de plástico com foro de porta de plástico e banco de plástico Volkswagen não enrola gente dizendo que isso é couro não é couro sintético é sintético é sintético é de mentira parece couro parece mas não é couro e sim gente parece que eu tô se pegando no pé da Volkswagen não gente porque eu acho enganação vender algo que é mentira tá não é couro é sintético tô defendendo matar as vacas não não me entendo mal mas qual que é a vantagem pra quem compra o couro ele é mais confortável e mais durável por ser uma base natural por mais que o sintético tenha ali propriedades chegue próximo não é exatamente a mesma coisa e eu vou te dar dois exemplos pessoais que não é a mesma coisa tá que aconteceu comigo no Virtus que eu tenho o banco do passageiro a costura soltou durante a garantia a Volkswagen trocou tranquilinho mas por quê? porque a costura do sintético é mais difícil de fazer é mais fácil de arrebentar se você muito usa bastante colocar algo pesado em cima ela tende a durar menos do que o couro e o meu banco traseiro já tem três buracos que o Scooby fez é sério o Scooby é muito palhaço mas eu adoro o meu Scooby sim alguém vai seguir ele eu vou deixar aqui o Instagram e um canalzinho dele onde posta as bagunças que ele faz ele é um amor mas ele é um golden de 45 quilos pesadão e só de botar a pata assim entre essa parte das costuras ele já soltou três lugares que eu vou ter que dar um jeito de arrumar então assim gente couro sintético não é couro tem seus desvantagens então fica de olho quando for comprar parênteses do couro a parte sim tem mais equipamentos nessa versão com Fortline ela é bem completinha mesmo vem com câmera de ré também os faróis de neblina em LED passa a ter seis alto-falantes dois alto-falantes a mais manteve os discos de freio na traseira então a versão 200 TSI além de manter o motor mais forte manteve o disco de freio na traseira vem com a multimídia Volkswagen Play que é opcional ter uma tela maior de 10 polegadas mas já tem um som melhor multimídia melhor e custa 121.990 reais ou seja 200 reais 200 pilas a menos do que estava até o mês passado na Comfortline anterior e você ganhou de grátis o ACC e dois airbags extras então me parece a opção automática mais nacional olhando todo o portfólio do novo Virtus considerando que ela tem motor e câmbio melhor do que a versão de entrada e que custa 4 mil reais a menos do que o Nibus Comfortline que é um polo altinho sim gente pra quem não sabe o Nibus é o polo igualzinho só mudar pra frente é trazer o resto é um polo interior é o polo ou 31 mil a menos do que o T-Cross Comfortline que é basicamente um Virtus altinho sim gente o T-Cross tem o mesmo entre-eixos do Virtus só é mais altinho mas tem o porta-mala menor é gente o porta-mala do Virtus é gigante são 520 litros ele é maior que o do T-Cross do que o qual ele compartilha a plataforma entre-eixos então assim são 30 mil reais a mais que você tem que pagar pra levar um design de Minion SUV que é o T-Cross então assim se você é um consumidor racional me parece que essa aqui é a sua melhor versão você leva mais espaço motorização conteúdo por menos me parece que faz sentido e por que que me parece que faz sentido vamos comparar a concorrência até pra ver se faz sentido ou não se você deixa a sua opinião pra ver o que você achou se comparar ao Onix Plus ele parte de 97 mil reais na versão manual com 6 airbags ou seja a versão de entrada do Onix tá mais barata que a versão de entrada do Virtus e vai até 113 mil reais na versão Premiere o HB20S o HB20 Sedan pelas ofertas que a gente achou aqui pelo site da WebMotors porque afinal no site da Hyundai eles não informam certos preços fáceis você tem que se cadastrar pra pedir uma oferta é uma novela o que que eu consegui ver é que a versão com Fortline automática tá por volta de 106 mil e a Platinum que é a topo da gama chega a 128 mil é sério gente 128 mil reais para um projeto lançado em 2012 a Hyundai tá querendo o nosso rim sim gente por mais que tenha evoluído em design tá gente é a terceira restilização que esse HB20 ganhou faz sou-se 10 anos já por absurdo 128 mil reais que é praticamente o preço da Highline e vamos lá a ela é gente o Virtus Highline 200 TSI automático de 6 marchas não morreu com a entrada da versão Exclusive apesar que eu acho que ela vai morrer meio logo no portfólio tá por quê vamos lá a versão anterior a com Fortline era a mais racional e a Exclusive na fotinha aqui atrás tem um apelo mais do luxo da força do motor 1.4 então eu não sei muito bem onde que a Highline vai ficar nessa história não antes ela era topo de linha da entrada quando ele foi lançado depois tu tinha a GTS mas era uma versão esportiva teoricamente esportivada o design então a versão topo de linha para quem queria uma versão mais luxo era a Highline e agora você tem a Exclusive então eu não sei muito onde vai ficar a Highline em termos de mercado mas vamos ver como ela fica em termos de equipamento o que que ela tem além de tudo que já vem na Comfortline as rodas agora de liga leve passam a ser de 17 polegadas pneus 250 baixa um pouco o perfil então acaba sendo um pouquinho menos confortável mas né tem um perfil uma roda mais bonita mas bonita depende do design né é maior o painel de instrumentos digital sim agora vem aquele de 10.2 polegadas o grandão bonitão bonitão tá mas vamos lá ver então tudo o que que vem na Highline afinal além de tudo que a gente já falou vem com a multimídia Volkswagen Play aquela multimídia caprichada maior vem com para-brisa com acionamento automático ou seja choveu ele livre o para-brisa retrovisores rebatíveis será que agora as orelhinhas do Viltus fecham então olha que interessante vem com revestimento em vinil no painel ó na foto é bonito gente ficou bonito eu gostei e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro além dos faróis também com acionamento automático ou seja tudo começa com automática câmbio automático sensor de chuva automático farol automático luxo né galera garantia de tranquilidade também vem com frenagem de manobra detector de fadiga sim gente o Virtus Highline desde o lançamento lá em 2018 te convida de uma forma simpática a tomar um café se ele notar que você está cansado e de fato acontece eu já peguei estrada viajei bastante lá pelas tantas aparece a mensagenzinha de um negocinho de café que tal parar para tomar um cafezinho você está meio cansado sabe parece aquela série super máquina da TV dos anos 80 interessante um bichinho falando com você e um ponto final que é importante talvez para a decisão de compra porque gera economia ele vem com as três primeiras revisões gratuitas quanto isso é de economia não sabemos a Volkswagen não liberou o preço de tabela das revisões mas você compra ele e não se incomoda até os 30 mil quilômetros ou um ano e meio se manter os intervalos anteriores a Volkswagen orienta a fazer a revisão para não perder a garantia a cada seis meses ou 10 mil quilômetros então vamos ver se manteve isso mas você tem ali as suas três primeiras revisões de graça por 130 mil não caiu não caiu nem um centavo não subiu e não caiu a versão Highline continua exatamente com o mesmo preço podia ter pelo menos talvez caído para 129.990 para parecer que caiu mas não fez eu vou que você não fez essa sacanagem mas ela ganhou então além da reestilização também o ACC e os dois airbags assim como a Comfortline teve esse up a mais de equipamentos ah e também ganhou obviamente a forração interna de couro de mentira que é na porta e no painel aí você pensa ah Romano tu nem saiu correndo com 130 mil reais não é porque eu já cansei são 50 mil reais a mais do que quando foi lançado em 2018 só no Brasil Jesus amado é sério 50 conto a mais mas vamos ser justos e realistas aqui porque passou uns 5 anos tivemos inflação nesse período de acordo com o site do IBGE a informação eu peguei a informação lá a inflação acumulada do IPCA nesses 5 anos foi de 31,68% ou seja lá atrás os 79.900 do lançamento do Virtus na versão Highline virariam hoje 105 mil reais ou seja de 105 até 130 mil é o tanto que a Volkswagen aumentou o preço do carro além da inflação pra incluir alguns equipamentos agora é gente não me estranha que o Virtus saiu de campo campeão de vendas em 2018 sim gente ele era campeão de vendas entre os sedãs compactos vendia 4 mil unidades por mês de acordo com o site da Fena Bravi pra em 2022 ir pro ostracismo e vender apenas 5 mil unidades no ano 4 mil por mês 5 mil no ano ela vendia praticamente por mês o que passou a vender no ano eu não sei o que a Volkswagen tinha na cabeça se foi falta de peça crise dos chips priorizou só os SUVs mas olha vendia pra caramba não vende mais nada e agora será que com essa restilização vai voltar a vender? deixa aqui a sua opinião nos comentários você acha que agora vai vender? e se inscreve no canal sim gente se inscreve no canal eu só vou dar spoiler da exclusiva depois da sua inscrição e aquele tapa legal no joinha no like no dedão você ajuda muito o canal você não tem noção de como a gente fica feliz de ver que vocês estão gostando dos nossos vídeos pra gente trazer mais vídeos pra vocês e a inscrição de vocês vem até um vizinho assim no Youtube você ganhou mais um inscrito você ganhou mais 10 inscritos gente a gente fica muito feliz de ver que vocês estão gostando do nosso vídeo então se inscreve aí e bora lá ver como é que ficou a versão exclusiva assim como a gente trouxe no vídeo anterior gente card aqui ó link na descrição a versão exclusiva tirou a GTS de linha é gente morreu a versão GTS na linha Windows não tem mais já é o viz mas basicamente ficaram os equipamentos ficou a roda de 18 polegadas ficou o spoilerzinho o traseiro aquele simpático spoiler pequenininho e agora custa 5 mil reais a menos a Virtus Exclusive 250 TS-AT6 automática de 6 marchas sai pela bagatela de 144.990 reais ou seja 15 mil reais a mais que a versão Highline ou 5 mil reais a menos que a anterior GTS então vai do ponto de vista né 15 mil a mais que é 1.0 top de linha 5 mil a menos que a esportiva anterior o que você ganha com isso motor maior 1.4 com 150 cavalos torque maior e o acabamento Exclusive sim gente são 15 mil reais a mais pra ter Exclusive escrito em um monte de lugar do carro sério um monte de lugar do carro até no painel do carro vários lugares do carro e tem uma nova padronagem dos bancos e infelizmente não veio aquela padronagem dos bancos biton como a gente tinha lido por aí imaginava que ia vir com uma cara creme infelizmente eu não né tem gente que gosta tem gente que não gosta mas ela vem com uma nova padronagem dos bancos com tecido duas cores isso tudo pra Volkswagen dizer que a Virtus Exclusive vai brigar de frente com o Corolla com o Toyota Corolla é sério a Volkswagen disse isso não sabe será que a Virtus Exclusive vai brigar com o Corolla ou será que a dona Volkswagen ficou louca comenta aí o que você acha afinal por esse preço sendo bem realista é 2 mil reais a menos do que o Corolla na versão de entrada da GLE o que que você ganha comprando ganha você tá pagando não ganha nada o que que você compra com o Corolla GLE motor 2.0 aspirado com potência de 177 cavalos no álcool ou 169 na gasolina e 21,4 kg de torque aliado a sua excelente transmissão automática CVT que emula 10 marchas roda de liga leve 16 retrovisor externo elétrico na cor do carro acabamento interno em tecido e couro painel central black piano sete airbags um airbag a mais sensor de estacionamento controle hidratativo ACC tem basicamente os mesmos equipamentos o ar condicionado de acordo com a Toyota é manual e a central multimídia é de 8 polegadas então aqui tem uma perdazinha comparando com o Virtus desempenho do Virtus é melhor faz 0 a 100 em 8.2 segundos contra 9.2 do Corolla vantagens do motor turbo né gente não chega a ser assim uma grande diferença mas ele é de fato mais rápido tem um desempenho melhor do que o Corolla então tem um desempenho um pouco melhor com alguns equipamentos a mais que o Corolla de entrada e custando um tantinho a menos de certa forma eu não tiro a razão da Volkswagen alemão né razão racional no papel parece um bom negócio mas na prática vamos lá você vai deixar de comprar um Corolla mesmo sendo de entrada pra levar um Virtus topo de linha exclusivo comenta aí o que você acha dessa alzadinha da Volkswagen é sério gente comenta aí e se você gostou desse review quer ajudar o canal a crescer quer ajudar a gente a trazer e preparar mais materiais pra você chave fixo do canal qualquer contribuição que você enviar nos ajuda muito porque daí a gente pode comprar umas coisinhas e fazer umas outras coisinhas pra trazer pra vocês mais coisinhas mais informações e pra finalizar eu quero deixar uma polêmica pra vocês acaba de começar a chover falei em polêmica dilúvio gente será que agora o Virtus vem com alça PQP eu acho que o Lucas do carro do chefe deve estar decepcionado vai cair de cara porque de acordo com a foto do lançamento não veio de novo a Volkswagen ficou defendendo essa novamente pode ser que não tenha alça PQP porque agora ele vem com 6 airbags geralmente os carros que tem um airbag de cortina não tem alça PQP porque justamente fica ali o sistema de inflar o airbag em caso de acidente então não pode inflar o airbag e vir a alça na sua cabeça mas anteriormente não tinha o airbag de cortina então pode ser que agora não tenha alça PQP porque tecnicamente não dá mas antes não tinha alça PQP porque tecnicamente a Volkswagen não quis então ficando com essa polêmica a gente encerra por aqui por hoje eu espero que tenham gostado desse vídeo a estrada que a gente faz aqui é pra vocês vejo vocês aqui na sequência no próximo vídeo do canal grande abraço do Rova próximo vídeo só clicar no próximo vídeo do canal